José Medeiros, deputado estadual, candidato à reeleição. Número 14. 1, 2, 3. Durante este período da Assembleia Legislativa, eu apresentei 220 indicações. E uma dessas eu considero da maior importância e trato nesta noite. É o problema dos custos superiores do SESMAC extensivos às cidades do interior. Através dessa indicação aprovada na Assembleia e que vai ser aproveitada pelo SESMAC, nós vamos ter custos superiores nas cidades-polos do Estado. Cidades que são celeiros. E isso será uma oportunidade aos jovens e aos adultos na qualificação do pessoal para a sua região. Nós temos centenas de estudantes que vêm diariamente de cidades do interior para a capital alagoana num esforço imenso, quando, através desses custos de extensão do SESMAC, nós teremos oportunidade de oportunizar aos jovens que não podem sair de suas cidades, das cidades maiores do Estado, a oportunidade de custos superiores no caminho do magistério ou em outros setores de atividade específica que interesse a atividade produtiva. O segundo ponto que quero tocar nesta noite diz respeito ao desemprego, ao problema estrutural do desemprego. Percorrendo todo o Estado, tem encontrado milhares de alaguanos desempregados, rapazes e moças, adultos e adultas que precisam de um trabalho, de uma oportunidade de trabalho. E eu acho que qualquer processo de mudança só será real se conseguirmos alargar nesse nível de crescimento econômico a oportunidade de emprego para dar oportunidade ao alagoano de se realizar e de encontrar naturalmente o seu lugar na força de trabalho. Nós temos 70% da população em nível de até dois salários mínimos, o que significa na realidade dificuldade de vida e nós sabemos que o salário mínimo é mínimo em referência às necessidades imediatas da população. Pois bem, acredito que o fantasma do desemprego, as dificuldades desse desemprego ou desse que eu chamo mesmo desemprego estrutural aberto, só será realmente preenchido, só será superado por uma política forte, uma política econômica que dê possibilidade de uma realidade social.